Após três semanas de julgamento, Nordal Lelandé foi condenado à prisão perpétua com um período de segurança de 22 anos, pelo rapto e morte da pequena Maylis de Araújo. Lelandé confessou o crime. O tribunal seguiu o pedido do Ministério Público, que pedia pena máxima, descrevendo o acusado como um perigo social absoluto. O verdito caiu no dia do 39º aniversário do criminoso, que antes de ouvir a sentença voltou a pedir desculpa à família de Maylis, raptada e morte em agosto de 2017, quando se encontrava numa festa de casamento. Tinha oito anos. Lelandé tinha sido condenado no ano passado a 20 anos de prisão pelo assassinato do cabo Artur Noaie em abril de 2017 e também foi julgado por agressões sexuais a duas das suas primas, meninas de 4 e 6 anos, no mesmo verão de 2017.